É rapaziada, hoje não temos clima pra futebol né, infelizmente o jogador uruguaio Juan Esquerdó que passou mal na partida contra o São Paulo, acabou perdendo sua vida aí ontem. Veja aí o treinador Jorginho, muito emocionado ao falar aí sobre essa grande tragédia. Antes de qualquer pergunta, me permitam falar algo aqui, eu quero dar os sentimentos aqui pra família do esquerdo que faleceu hoje, aos pais dele, Nelson e Sandra, a esposa Selena, em quem teve uma filha de dois anos e meio e um filho recém-nascido. A gente lamenta muito, porque pra família a gente sabe que não vai ser fácil. Eu sou um avô hoje, poderia imaginar perder um filho, não existem palavras nesse momento, a gente só pede a Deus que possa consolar a dor do coração, da família, principalmente dos pais e da esposa, as crianças ainda não entendem ainda, mas que possa consolar o coração delas também, a dor da saudade, a dor da perda e estaremos sempre em oração pela família pra que eles possam passar por esse momento extremamente difícil. Tchau. 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 Tchau.